olá meus webes espectadores começando mais um vídeo aqui do canal e pessoal nesse vídeo mesmo trazer para vocês aqui um tutorial bem aleatório de super mario borrowed mostrar para vocês aí como passar vanilla ghost house vanilla ghost house esse essa casinha fantasma aqui ó vanilla ghost house tá bem aleatório mesmo aí então tutorialzinho tá vamos lá então que vocês vão fazer vocês vão entrar aqui na fase né eu entrei pequenininho aqui mas se vocês quiserem entrar aí equipados né com pena com cogumelos flores para facilitar para vocês aí vocês podem fazer isso tá pessoal se bem que aqui como vocês puderam ver eu já peguei um cogumelo aqui ó então não vai imagino eu que não vai fazer falta aqui pessoal que vocês vão fazer esse burro que vocês podem ignorar ele tá esse que também vocês podem vir as costas para ele aqui ó fica em cima do bloco que ele vai subir aí você passa por baixo dele ó tá aqui vocês podem ficar de frente para o fantasminha ele não vir importunar nossa vida tá e aqui vocês vão ter que desviar da bolha lembrando que se vocês pular com um ar que dá um um pulo girando né ele não morre ó tá ele dá um ele quica na bolha ó então outra informação importante é que dá para vocês saberem também para evitar que vocês morram aqui tá e vamos lá agora o segredo tá aqui pessoal tá aqui vai ter um p segredo então é o p tá se vocês vão pegar o p vocês vão entrar nessa porta não eu não vou entrar nessa porta não vocês vão primeiro destruir essas moedinhas que nem pegar essas moedinhas pisou no p e vai aparecer essa porta cinza aqui ó tá apareceu porta cinza pronto só isso que vocês precisam fazer vocês passaram então vanilla ghost house para quem está começando e chegando a primeira vez aqui se confunde bastante nessa fase aqui por isso que eu resolvi gravar esse tutorial bem aleatório para vocês tá nem vou salvar aqui só para fazer o tutorial mesmo tô aqui no gameplay aqui então estou jogando tá como vocês podem ver tem algumas passadas aqui e é isso aí então espero que tenham gostado desse vídeo desse tutorial se inscreva no canal e para acompanhar os próximos vídeos tá saindo bastante vídeos legais aqui pessoal jogos para vocês jogarem de graça via steam tá tô colocando aqui e outras novidades também beleza vamos ficando por aqui então até o próximo vídeo e beijo do e aí